Os motoristas que precisam passar pela IPTG terão alívio hoje. A Secretaria de Transporte do Distrito Federal informou que o viaduto localizado na altura do SIA será liberado ainda esta tarde no sentido Plano Piloto Taguatinga. A Secretaria pede para que os motoristas tenham atenção ao trafegar pela via, pois nesse trecho há faixas de pedestres. Na última terça-feira, três faixas do mesmo viaduto no sentido Taguatinga Plano Piloto também foram liberadas. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria, a quarta faixa, que é exclusiva para ônibus, será liberada apenas na próxima semana, quando for finalizada a concretação. A obra completa da linha verde na IPTG será entregue dia 30 de outubro, quando os motoristas poderão trafegar com um pouco mais de calma.